Oi gente linda, bom dia! Pra quem não me conhece, eu sou a Aylin Chagas e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, pra mostrar um presente de aniversário que eu ganhei bem legal, que toda dona de casa com certeza ia gostar de receber. Bem, eu ganhei esse aspirador aqui, olha gente, ele é da Multilaser, olha que coisa linda, ele é lindo, olha o designer dele, bem lindinho. E eu vou fazer um vídeozinho pequenininho agora, só pra mostrar pra vocês como ele funciona, tá? Se ele funciona mesmo ou não. Eu sei que ele funciona, mas eu quero mostrar pra vocês que ele funciona realmente. E depois eu vou fazer um vídeo mostrando todos os detalhes dele, mexendo em tudo dele, tá bom? Primeiro eu vou fazer esse vídeo. Então, ele veio assim, com acessórios, dois, duas escovinhas e veio com esse paninho aqui. O paninho é só colar aqui na parte de trás, ó. Tem um velcrozinho aqui, opa! Tem um velcrozinho aqui, 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 aqui e é só você colocar o paninho, tá bom? Mas eu não vou utilizar com paninho não, porque eu só vou aspirar mesmo a sujeira do chão e vou mostrar pra vocês. Então, ele é um aspirador robô, três em um, anti-queda, ele vai até uma certa quantidade de lugar, quando ele vê que ele pode cair, ele volta, muito bom. É, você bota pra carregar quatro horas e ele, você pode utilizar ele por duas horas, ele trabalha pra você por duas horas, tá bom? Aí, gente, ó, ele tem três funções pré-automáticas, ele, modo automático, limpeza de canto e limpeza espiral, tá? E outra coisa, pra quem tem cachorro em casa, gato, gente, qualquer animal, né, que você quer dentro de casa, que solta pelinho, é ótimo, ótimo. Aqui em casa, nós temos três cachorros e um gato. A gata fica dentro de casa, o cachorro, de vez, dá uma entradinha. Mesmo assim, não entrando muito dentro de casa, os pelos do cachorro vêm por causa da porta da cozinha, né, na sala. Então, ele vai ser bem trabalhado aqui em casa, né, ele vai trabalhar bem aqui. Eu vou botar aqui no chão e vou mudar a câmera, o lado da câmera, pra vocês verem se ele funciona ou não. Então, gente, eu vou dar uma filmada aqui no chão, ó, da cozinha, essa aqui é minha cozinha, ó. Vou filmar pra você o chão, tá sujo, ó, lá mais pertinho. Hum, hum, tá sujo, eu deixei sujo, não limpei agora de manhã, só pra fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês que ele funciona mesmo, tá bom? É, agora eu vou dar uma ligadinha nele aqui e vou botar ele no chão pra vocês verem. Vou botar ele aqui no chão, vou botar aqui nessa parte aqui, que é melhor. Ó, tá aqui, vou ligar o botão aqui, ó. Então. Ó, tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Então, gente, ó, o galinho já tá aqui, passou alguns minutos, mas meia hora, mais ou menos. E o chão, vou desligar ele aqui também. Ó, vou mostrar pra vocês o chão como está. Ó. Ó, tá vendo que tem algumas marquinhas que não saiu. Por quê? Porque tá a sujeira agarrada mesmo no chão, só com pano de chão mesmo pra tirar. Mas aqueles pelos que estavam, pedacinho de algumas coisas, né? Sujeirinho de pelo que se junta no cantinho da casa, ó, ele tirou tudinho, gente. O bichinho é bom mesmo. Vou abrir aqui pra vocês, pra vocês verem como que, quanta sujeira ele pegou. Ó, vou só puxar aqui. Solta. E aqui, ó. Você tira uma campinha. Opa. Ó, sai. Aqui, gente, ó. Calma aí, porque eu ainda não tô... Fazer pouco tempo, né? Nossa, gente. Olha isso. Meu Deus. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Ó. Quanto sujeira. Olha aqui dentro. Ele limpa mesmo. É claro que toda essa sujeira aqui, gente, não é da minha cozinha só. Eu já tinha aspirado o quarto, meu quarto e o quarto da minha filha já. E a outra parte aqui da cozinha. Então, foram quatro cômodos, né? Olha o sujeira que ele pegou. De quatro cômodos. Uma cozinha, uma copa, dois quartos. Ó. Embaixo da cama, eu nem varrei. Eu deixei pra eu poder usar ele, pra eu poder ver se ele funcionava mesmo ou não, gente. E ele funciona, tá? Ó, ele limpou quatro cômodos. Cômodos, né? Duas cozinhas, dois quartos. Olha a sujeira. Você vê que aqui em casa tem muito pelo, ó. Ó. De gato, de cachorro, porque tem muito animal. E essa parte aqui da cozinha, que é a copa, onde fica pra varanda, acaba que o... Ficando muito pelo ali, perto da porta da cozinha, né? Entrando na porta da cozinha. Então, ó. Gente, funciona sim. Eu não sei o valor, mas se caso você quer uma eficiência pra te ajudar na casa, acho que vale a pena sim, juntar um dinheirinho e comprar. Eu dei uma pesquisada até na internet, pra ver, eu achei uns de trezentos e poucos reais. Então, eu acredito que vale assim a pena. Às vezes a gente gasta tanto dinheiro, assim, só no final de semana, quase cem reais, né? Comprando lanche. Então, seria um trecho na semana sem lanche. Pra você comprar um negócio desse aqui, é eficiente. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um outro vídeo, mostrando ele por dentro aqui, todo direitinho. Melhor pra vocês. Então, se você gostou desse vídeo aqui, você deixa o seu like, comenta, compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais. Porque, com certeza, deve ter alguém querendo comprar, mas não tem certeza se compra ou não se vai valer a pena. Então, esse vale a pena. Aspirador de pó robô multi-laser. Tchau, tchau. Beijo, ok? Tchau, tchau.